Deus conosco dia a dia, o mais completo. Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Uma boa noite a todos, rumeiros e devotos que estamos aqui no Santuário e você também que rezará conosco pelo aplicativo Aparecida, pelo Portal A12 e pelo Youtube também aqui do Santuário. Seja muito bem-vindo. Nós vamos rezar juntos nesta sexta-feira da primeira, décima primeira semana do tempo comum após a solenidade de corpos cristes. Santuário está lutado, está cheio. Nós acolhemos você com muito carinho. Jesus nos convida a fazer a escolha fundamental que não estraga com a traça e nem a ferrugem. A que se deve apegar nosso coração? Ao que é estável ou ao que é transitório? Sua palavra é clara. Onde está teu tesouro, aí estará também o teu coração. Tudo o que temos para viver com dignidade é do querer de Deus. Além disso, não é nosso, pertence a outro. Motivados, vamos ficar em pé. Todo Santuário com alegria nós cantamos. Te amarei, Senhor, pois encontramos a paz e alegria só aqui perto de ti. Vamos juntos. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre. Decidi para sempre seguir-te. Não vou dar atrás. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e alegria que perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e alegria que perto de ti. Ó, Jesus, não me deixe jamais, ó, Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário. Pois conheces a minha fraqueza, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem ensina-me a viver, vem ensina-me a viver a vida, na tua presença. No amor dos irmãos, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e alegria que perto de ti. Te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e alegria que perto de ti. Uma boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus nosso irmão e a força consoladora do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus é que nos reúne no amor do Cristo neste começo de noite para celebrarmos nosso louvor, nossa ação de graças. Se colocando diante de Deus, vamos olhar nossa vida, reconhecer nosso pecado, pedir perdão das nossas faltas. Amém. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Todos piedade. Piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tem de piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova ao Pai, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos nesta eucaristia, juntamente as intenções que estão colocadas aqui no nosso altar. Temos também a intenção, aniversário de casamento de Lázaro Augusto Ferreira e Maria das Graças Ferreira. Batista Muraco Neto e Helena Muraco. Márcio e Rosineia. E aniversário natalício de Olímpia Barreto, França. Acolhemos também nesta eucaristia, as roubarias de Salto do Itararé, Santo Inácio, Bom Sucesso do Sul, no Paraná. Bela Vista do Toldo, ou de Toledo, Santa Catarina. Nova União, João Molevarde, Patos de Minas, Minas Gerais. Juntamente com essas intenções, mais uma vez apresentemos ao coração do Pai, aquela intenção que cada um traz no seu coração, pela qual quer rezar nessa eucaristia. E em comunidade de irmãos e irmãs, vindo de vários lugares diferentes, rezemos uns pelos outros, lembrando de maneira especial, daquelas pessoas que pediram as nossas orações. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre socorro de vossa graça, para que possamos querer e agir, conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, acolhemos a Palavra de Deus. Leitura do Segundo Livro dos Reis Naqueles dias, quando a talha mãe de Ocosias, soube que o filho estava morto, pôs-se a exterminar toda a família real. Mas Josába, filha do rei Jorão e irmã de Ocosias, raptou o filho dele, Joás, do meio dos filhos do rei, que iriam ser massacrados, e colocou-o, com sua ama, no quarto de dormir. Assim, escondeu-o de a talha, e ele não foi morto. E ele ficou seis anos com ela, escondido no templo do Senhor, enquanto a talha reinava no país. No sétimo ano, Joiada mandou chamar os centuriões dos quereteus e da escolta, e introduziu-os consigo no templo do Senhor. Fez com eles um contrato, mandou o que prestassem juramento no templo do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei. Os centuriões fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes tinha ordenado. Cada um reuniu seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam. Vieram para junto do sacerdote Joiada, e este entregou aos centuriões as lanças e os escudos de Davi, que estavam no templo do Senhor. Em seguida, os homens da escolta de armas na mão, tomaram posição a partir do lado direito do templo até ao esquerdo, entre o altar e o templo, em torno do rei. Então Joiada apresentou ao filho do rei, singiu-o com o diadema, e entregou-lhe o documento da aliança. E proclamaram-no o rei, deram-lhe a unção, e batendo palmas, aclamaram. Viva o rei! Ouvindo os gritos do povo, a talha veio em direção da multidão no templo do Senhor. Quando viu o rei de pé sobre o estrado, segundo o costume, os chefes e os trombeteiros do rei junto dele, e todo o povo do país, exultando de alegria e tocando as trombetas, a talha rasgou suas vestes e bradou. Traição! Traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões que comandavam a tropa, levai-a para fora do recinto do templo e, se alguém a seguir, seja morto à espada. Pois o sacerdote havia dito, não seja morta dentro do templo do Senhor. Agarraram-na e levaram-na aos empurrões pelo caminho da porta dos cavalos até o palácio, e ali foi morta. Em seguida, Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, pela qual este se comprometia a ser o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo do país dirigiu-se depois ao templo de Baal e demoliu-o. Destruíram totalmente os altares e as imagens e mataram Matam, sacerdote de Baal, diante dos altares. E o sacerdote Joada pôs guardas na casa do Senhor. Todo o povo do país o festejou e a cidade manteve-se calma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que eles dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui. Este é o lugar que preferi. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. De Davi farei brotar um forte herdeiro. Acenderei ao meu ungido uma lâmpada. Cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Aleluia. 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 Aleluia! 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 Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco! Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Deus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo, se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Quem tem lugar pode sentar-se. Rezados irmãos e irmãs, estamos aí acolhendo a palavra de Deus, que é luz, que ilumina a nossa vida, que nos indica o caminho que nós devemos seguir. Acolhendo a palavra de Deus hoje, o que a palavra nos ensina? Vamos nos ater naquilo que Jesus nos pede no Evangelho. Que não juntemos tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, os ladrões assaltam e roubam. Mas, juntemos tesouro no céu. Lá nem a traça, nem os ladrões vão destruir o nosso tesouro. Nesse capítulo 6 de São Mateus, Jesus dá vários ensinamentos para nós, né? Se for rezar, por exemplo, não seja como os hipócritas, os fariseus, né? Que gostam de rezar na sinagoga e nas esquinas, falando alto, muitas palavras, para serem vistos. Se fizer isso, já recebeu sua recompensa. Se você der uma esmola, não toque a trombeta, para que não chame a atenção e você ser elogiado pelos homens. Se fizer isso, a sua recompensa já está feita, né? Que a tua mão esquerda não saiba o que a direita fez. Dê tua esmola em segredo, que o Pai que está no céu, que vê e conhece que está em segredo, Ele vai te dar a recompensa. Ele vai nos ensinando, então, como nós devemos agir. Depois, o evangelho de hoje, então, Ele vai nos dizer, olha, juntem tesouros que durem para a vida. Não ponha a sua confiança, a sua esperança em bens passageiros. Porque isso desfaz, isso acaba, né? Nossa segurança tem que ser naquilo que não passa. Naquilo que dura para a eternidade. Nosso comentário inicial diz, Tudo que nós precisamos para vivermos bem, com dignidade, é da vontade de Deus. O que vai além disso, já não é nosso. Pertence ao outro. E aí nós vemos, né? Como o nosso mundo está distante daquilo que é a proposta de Jesus. Por que tantas desigualdades? Por que alguém tem de mais, enquanto multidões tem de menos? Às vezes, é preciso que nós sejamos por alguma catástrofe, né? De chuvas, deslamento de terra e tudo mais, né? Ou a pandemia também, que vem devastando tantas pessoas, tanta gente, tantas vidas colhidas. Para despertar em nós, a solidariedade. Para nos despertar que nós somos irmãos. Precisamos nos ajudar mutuamente. Mas ser sempre solidários. Não só nesses momentos de catástrofes. Mas ser sempre solidário. Acolher aquele que necessita ser acolhido. Ajudando aqueles que precisam ser ajudados. Em nosso país hoje, nós temos ainda milhões de desempregados. A fome aumentou. 33 milhões em situação de fome. Por quê? Porque falta o compromisso com a palavra. Com o compromisso daquilo que é a proposta de Jesus. Que veio para que todos tenham vida. Vida plena. Vida em liberdade. Nós precisamos. Aprendermos, né? Nos deixar iluminar pela palavra. Ela que nos indica. Por onde nós devemos caminhar. Lá no evangelho. Jesus nos pede, né? Faça para o outro. O que você gostaria que o outro fizesse para você. Mas isso às vezes fica tão distante, né? Do nosso dia a dia. Porque muitas vezes temos atitudes para com o irmão. Que nós não gostaríamos que fosse conosco. E por quê? Porque a palavra é para ser observada e vivida em cada momento da nossa vida. Que nossa vida seja construída numa base de amor e fraternidade. Porque somos irmãos. Quando nós rezamos a oração que Jesus nos ensina. Nós repetimos tantas vezes, né? Que o Pai é nosso. Pedimos cada vez. O pão nosso. De cada dia. Mas aí vem. Nossa insegurança. Não sei se amanhã eu vou ter meu pão. Então eu vou guardar. O que era nosso se tornou o meu. E o que era nosso ficou sendo o meu. Vai fazer falta na mesa do irmão. Então é preciso. Nós sejamos sempre. Cada dia. Revendo a nossa vida. Revendo a nossa maneira de ser e de viver. A luz da palavra de Deus. Para que possamos crescer. Enquanto comunidade. Crescer enquanto irmãos. Nós pedimos que seja feita a vontade do Pai. E de repente nós nos deparamos conosco mesmos. Cobrando do Pai. Que não fez a nossa vontade. Eu rezei. Eu pedi a Deus. Eu fiz promessa. Deus não me atendeu. Depois. Pedimos perdão. E colocamos para Deus. A medida que nós queremos ser perdoados. Perdoar-nos Pai. Como nós perdoamos. E de repente nós vamos observar. Que nós não estamos perdoando. Mas queremos o perdão de Deus. E Jesus vai dizer. Se vocês perdoaram aos homens. Os males que eles fizeram. Também o Pai. Vai perdoar vocês. Então nós precisamos aprender com Jesus. Deixar que a oração que Ele nos ensina cada dia. Porque nós decoramos né. Decoramos o Pai Nosso. Agora precisamos. Aprender a rezá-lo. E a rezar como Jesus rezou. Como Ele nos ensina. Para sermos mais solidários. Mais irmãos. Mais fraternos. Construindo. A partir de aqui e agora. O reino sonhado por Deus. Que Maria Nossa Mãe. Nos ajude nessa caminhada. Nos inspire. E nos faça ouvir sempre. O que Jesus nos diz. E Ele continua dizendo para nós. Amem uns aos outros. Como eu os tenho amado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos apresentar ao Pai. As nossas preces. Roguemos a Deus Eterno Todo-Poderoso. Que nos ampare em seu amor. Dizendo com fé. Senhor nosso Deus. Escutai-nos. Senhor nosso Deus. Escutai-nos. Conformai nossa vida ao Evangelho de vosso Filho. Para que nos alegremos em seu amor sempre fiel. Senhor nosso Deus. Escutai-nos. Fazei-nos libertadores. E que nós mesmos experimentemos nossa própria libertação em vós. Senhor nosso Deus. Escutai-nos. Olhai com misericórdia para todos os oprimidos. E devolvei-lhes a esperança e a dignidade. Senhor nosso Deus. Escutai-nos. Senhor nosso Deus. Os humildes se alegram em vós. E vos louvam com sinceridade. Conservai-nos todos unidos a vós e a vós Filho Jesus Cristo. Nosso Senhor. Amém. Juntamente com o pão e o vinho. Ofertemos ao Pai. A nossa vida. Um coração para amar Para perdoar e sentir Para chorar e sorrir Ao me criado me destes Um coração para sonhar Enquieto e sempre abater Ansioso por entender As coisas que tu disseste Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma Senhor que ele é teu Toma Senhor que ele é teu Toma Senhor que ele é teu Meu coração não é meu Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma Senhor que ele é teu Meu coração não é meu Meu coração não é meu Meu coração não é meu Quero que o meu coração Seja tão cheio de paz Quem não se sinta capaz De sentir ódio e rancor Quero que a minha oração Quero que a minha oração Possa me amadurecer Leve-me a entender As consequências do amor Eis o que eu venho Eis o que eu venho te dar Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma Senhor que ele é teu 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 Meu coração não é meu Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus, que pelo pão e o vinho Alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento Fazei que jamais falte esse sustento ao nosso corpo e à nossa alma Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Davos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes Ele é o nosso Salvador e Redentor Verdadeiro homem Concebido pelo Espírito Santo E nascido da Virgem Maria Ele para cumprir a vossa vontade Ele para cumprir a vossa vontade E reunir um povo santo em vosso louvor Estender os braços na hora da sua paixão Afim de vencer a morte e manifestar a ressurreição Por Ele Os anjos celebram vossa grandeza E os santos proclamam vossa glória Concedem-nos também a nós Associar-nos aos seus louvores Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo, do Céu e da Terra Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo, do Céu e da Terra Osana, 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 osana Nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor Osana nas alturas, nas alturas Osana, 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 nas alturas Osana, 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 nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças, o partiu E o deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente ao Pai E o deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que está derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da nossa fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos que partiram nesta vida De modo particular Os que nos antecederam Em nossa caminhada de fé e de comunidade A acolher junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dá-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos e mártires E todos que neste mundo vos serviram A fim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 do Espírito Santo, com muita fé, com muito amor e confiança, rezemos mais uma vez, como o Senhor Jesus nos ensina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vossa sangue que vamos receber, não se torne em causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade, seja um sustento e remédio para a nossa vida. Nós somos felizes, irmãos e irmãs, porque mais uma vez convidados a participarmos desta ceia, onde o próprio Jesus se faz o nosso alimento. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o nosso pecado, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. Momento da comunhão. Você que vai comungar, se aproxime aí dos corredores. Estenda sua mão. Ministro, comungue e dê lugar ao próximo. Enquanto isso, vamos cantando, risando. Cristo, quero ser instrumento da tua paz. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde o verão de rancor, E eu leve a concórdia, E eu leve o amor. Onde o verão de rancor, Glória, que eleve a união e doa paz. Mesmo que haja um só coração, que duvide do bem. Do amor e do céu, quero com firmeza anunciar, quero com firmeza anunciar, a palavra que traz, a palavra que traz, a clareza da fé. Onde há ofensa que dói, que eleve o perdão. Onde houverá discórdia, que eleve a união e doa paz. Mesmo onde há erro, Senhor, que eleve a verdade, fruto de tua luz. Onde encontrar desespero, que eleve a verdade do teu nome, Jesus. Onde há ofensa que dói, que eleve o perdão. Onde houverá discórdia, que eleve a união e doa paz. Onde há ofensa que dói, que eleve o perdão. Onde houverá discórdia, que eleve a união e doa paz. Onde houverá discórdia, que eleve o perdão. Nada te espante. Tudo, tudo passa. Só, 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 Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta. Nada te falta com Deus no coração. Só, só, Deus, só, Deus, só, Deus, te basta. Graças e louvores se dêem a cada momento. Glória ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração. Fazer nosso coração semelhante ao vosso. Pai Santo, guarda no teu nome os que me destes, para que sejam um como nós, diz o Senhor. Oremos. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia, prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós queremos agora renovar nossa consagração à Nossa Senhora Aparecida, né? Voltados para a sua imagenzinha, rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais de inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigo de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, dotado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós, que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Amém. Dá-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, Aparecida, Dá-nos a benção, ó Mãe querida, Ó Mãe querida, Nossa Senhora, Aparecida, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Por intercessão de São José, Patrono da Igreja, Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Saudemos Nossa Senhora com uma bonita salva de palmas. Viva Senhora Aparecida! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! E uma salva de palmas para Jesus! Nós queremos agora pedir a benção de Deus para os nossos objetos de devoção, né? Você que trouxe o objeto que seja abençoado, segura o seu objeto, E depois vai ser a espécie da água venda sobre nós e os nossos objetos. A nossa proteção está no nome do Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Amém. Ó Deus nosso Pai, que sois o Criador de todas as coisas, E que pela encarnação do vosso Filho reconstituísse a dignidade de todas as criaturas. Dignar e vos abençoar essas lembranças que levamos de Aparecida, Como recordação de nossa Romaria. Abençoai as Bíblias, os textos, as imagens, as medalhas, a água, as velas, E todos os objetos que trouxemos aqui para serem abençoados. Fotos, roupas, remédios, nossos documentos pessoais, sal de nossas casas, de nossos veículos, Enfim, tudo aquilo que nós queremos consagrar ao Senhor. Para que se torne para nós um saldo da vossa benção e da vossa graça. Para todos que os usarem com fé, em espírito de oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Depois estamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Salve-la, minha Mãe de Deus, é Senhora nossa Mãe. Nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria. Amém. Nós a te clamamos, filhos desculados, Nós a te voltamos nosso olhar confiante. Volta para nós, Amém Teu semblante de amor Dá-nos, Deus, Jesus, Amém